Quando pega um jogo de importância, igual foi o de sábado, aí já tem outras características, né? Porque eu encontro um time ao qual é o maior rival do time estadual, é um time ao qual temos uma grande rivalidade. Então, cada detalhe mínimo, né, faz a diferença. Então, tem essa contagem, o ingresso, entrei em contato com as fulgas, com as nossas quebradas, e a questão de paradas, né, tudo isso, fora, né, a questão do policiamento da cidade. Pô, é uma caravana muito grande, que muita gente se... É aquela caravana que você não precisa fazer uma convocação pra vir, todo mundo já quer vir, todo mundo já sabe, e todo mundo se prepara, né, pra vir. O primeiro trabalho, né, é uma questão dos ingressos, né, vir com as quebradas, subsédios, né, quantidade necessária. A gente, aqui na torcida, a gente é dividido pelas quebradas e pelas subsédios, né. E tem o pessoal, assim, que não frequenta muito as quebradas, que compra direto aqui na loja. Então, geralmente, a gente coloca um ônibus aberto aqui na loja, e conforme vai abrindo, assim, a gente vai vendendo mais passagens, vai abrindo outros ônibus. As quebradas já, elas, por elas, elas já se organizam, então já vem com o número fechado. Teve quebrada que fechou três ônibus, o interior fechou cinco, a maioria fechou um ônibus. E tal. Então, eles já vêm com o resumo certinho, ó, a gente quer um ônibus, tal, tal, quebrada X, dois ônibus, quebrada Y, um ônibus. E aí, é, a gente, eles fazem esse pagamento um dia antes, certinho, acertam. E aí, a gente já, quando eles chegam na quadra, já sabe. Aqui a gente já direciona num mero ônibus. E quando eles chegam na quadra lá pra saída, eles já sabem qual que é o ônibus, como que é. E a gente fez uma caravana, investiu bastante, a mancha investiu, não conseguimos patrocínio nem nada, a gente investiu nessa caravana. Só daqui da capital foi 20 ônibus, né, juntando a grande São Paulo e o interior. Fora, pô, três ônibus de Goiânia, um de Catalão, um de Uberlândia, mais um do Fundão do interior lá, né, mais 15 ônibus de Brasília. Então, assim, a gente chegou num estádio pesado, mais de 40 ônibus, quase 50 ônibus. E são muitos ônibus, então, você tem que pensar sempre numa forma de todos os ônibus estarem juntos, de estar sempre todo mundo junto, de estar sempre um caminhando perto do outro. Esse jogo aí em Brasília foi, é um dos jogos que vai entrar pra história, né, igual foi Multividel, e a gente tinha ciência disso, né. A gente tinha ciência de que era um jogo muito importante, acho que é o maior clássico inter-estadual do Brasil, né. Hoje, Palmeiras e Flamengo, junto um pouco com o Galo, né, tá sempre no topo aí disputando títulos, se um é o campeão, é o outro. E, novamente, mais um encontro, mais uma final, como foi em Multividel, né, em 2021. Então, a gente tinha a noção de o peso ser grande de um jogo importante como esse. E sabíamos também, como foi em Multividel, que a torcida seria primordial para ganharmos o título. E foi o que a gente falou antes da saída, acho que a gente começou a ganhar o jogo ali, naquele discurso nosso, antes de a gente sair pra caravana, né. Aqui vai ganhar o título, aí é nós, cantando essa porra, certo? Não vai enfermerzinho aquela aqui, bancada lá. Só que não adianta fazer festa, senão não cantava. Então, todo mundo cantar, certo? Acredita aí que acho que Palmeiras e Flamengo é um jogo, tipo, um clássico, vai, interestadual, certo? Então, mano, nós leva muito a sério esse negócio de arquibancada e fazer essa arquibancada. Por ser um jogo meio que decisivo, não de um campeonato muito importante, mas contra eles e qualquer outro tipo, nós temos que fazer a nossa diferença na arquibancada e o diferencial da mancha é a arquibancada. Então, foi feita uma logística de material. Uns meses antes, nós sentamos, fizemos a reunião, conversamos o que nós íamos fazer, o que nós íamos levar. Então, para esse jogo de material, nós levamos 4.000 e poucas bexigas, 4.500 bandeirinhas, 180 plásticos verde e branco e 4.100 em balões, certo? Fora 10 bandeiras de mastro, fora instrumento e mais a faixa. Retirada do material até a porta do estádio. Como nós fomos com a quantidade certa de ônibus e tinha muito cara nosso perto, tira, nós comparamos os ônibus, descendo todos os materiais, concentramos todos os materiais em volta dos nossos ônibus, certo? Que é o ônibus da sede. Os outros ônibus foram chegando, a rapaziada foi descendo. Então, cada um foi pegando um pouquinho de material e fomos em direção ao estádio. Como que nós fazemos essa logística para tomar todo o cuidado? Um cara, tipo, o material todo mundo se conceita junto, certo? Tipo, não sai dispersado, a bateria vai na frente, a faixa vai na frente, não. É um do lado do outro, certo? O material sempre junto, é isso que nós sempre pesa, é isso que nós sempre falamos para a nossa rapaziada. O material anda junto e sai junto. Vamos até a porta do estádio, todo mundo em bloco, todo mundo cuidando e zelando do nosso patrimônio. Questão revista, revista é que é meio complicado, que cada estado tem, tipo, uma forma de procedimento de trabalho diferente daqui da capital. E nós sempre temos que nos adaptar ao serviço deles lá. Lá, tinha chovido antes de nós ter chegado e, tipo, onde que foi feita a revista, ela estava, tipo, um pouco suja de lama. Teve que tomar esse cuidado também para não sujar nosso material. Mas deu graça, deu tudo certo, todo o material entrou. Queria mesmo também agradecer também a nossa rapaziada, certo? Por ter ajudado, certo? Todas as quebradas no mesmo ideal. Fazer acontecer na arquibancada, cantar pelo Palmeiras, incentivar o Palmeiras, que é o nosso intuito. E foi nesse daí. A entidade, tipo, se completou. Se completou no canto, se completou fazendo a festa na arquibancada, se completou fazendo a caravana mil graus. E foi isso. A gente foi fundado com só e tudo. Reestabelecer o respeito da torcida do Palmeiras. O que precisar fazer para chegar nesse jogo, a gente faz. A gente faz. Pode ser, pode vir um mar de gente aí. A gente tem que passar por cima para chegar nesse jogo. Até quero agradecer a Tupi, a Savoia, a Porques, a São Palmeiras, a Raça, que liberaram a sua, vamos dizer, a sua cota de instrumentos, porque a gente conseguiu juntar os instrumentos, a mancha conseguiu levar como se fosse deles, né? Eles liberaram a cota deles para nós. A gente fazia uma bateria única, porque três ali, três aqui, três ali, três ali, não ia conseguir fazer muito som. Na verdade, um ia atrapalhar o outro, né? Essa união das torcidas, né? E a mancha encabeçando isso, foi legal pra caramba, foi bacana, deu tudo certo. Chegamos, fizemos a festa, cantamos e mais um título de Palmeiras. E um peso da torcida, não só da mancha, né? Como da torcida do geral do Palmeiras, que veio junto com a gente. Obviamente, a gente comanda a festa na arquibancada, mas ninguém faz nada sozinho. O povão, todo abraçar e vir junto. E essa sintonia entre organizada, povão, elenco, comissão técnica, tá dando frutos de títulos. Recentemente, agora, na Copinha, foi a mesma coisa. Agora, novamente, como foi em Montevideo, novamente mais um título em cima deles. Obrigado.